Família, hoje vocês vão ver o grau 2020, o primeiro lançado aqui na família Tabuna City pelo menor. Vai ser assim que vai começar o vídeo pra vocês, ó. Preste atenção, preste atenção no menor, hein? Presta atenção nesse menor. Menor, o que você vai aprontar? Menor, 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 menino! E é assim que começamos. Mais um vídeo da família Tabuna City. E agora ele tá errado, né? O celular, os caras que ele pô... Domingão, hein? Eita! E Domingão, vocês já sabem. Domingão é grau. Começando mais o domínio de grau pra vocês. Gravando um pouquinho mais cedo, só pra aqui rachar. Peguei aqui a sombrinha pra gravar pra vocês num lugar diferente, né? Pra diferenciar os vídeos. Pra galera bater bem aqui. Os graus consta. Pela volta investida. Trajado. Aquele modelito. Então toma. Será que ele vai conseguir dar a volta toda? Será que ele vai conseguir dar a volta toda? É, preto é potente, vai embora ainda, ó lá. Vermelha desce e preto vai embora. Você tá doida? Olha o garoto aí. Alguém sabe quem é esse moleque? E essa não é a moto dele não, viu? Porque a moto dele tá aí furtona. A furtana potente. Ô menói, ô menói. Eita diás. Olá. Olá, menino. Menino não com controle. Ô menói, pega o entro, ó. Menói ensina. Menói ensina. Só vai menói, vai embora. Tomara que o áudio não esteja no último problema que deu no último vídeo, né? Se tiver, vocês vão escutar assim mesmo. Toma. E aí, família? O que que eu vou fazer? Vamos me transferir pra aquele segundo poste ali, ó. E a galera tá dando uns grausão pesado. E tão passando por ali. Pra ficar o melhor pra vocês assistirem. Vamos pra lá? Acontece, 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 acontece. Queimou a perna. A perna, velho, a perna. Porra, rapi, velho. Mas acontece, nas melhores famílias. Por isso que a família tá... O que joga? Bota lá. Será que deu erro? É isso mesmo. É isso mesmo, só tu não. Como é que acontece? Hã? 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 Já era. Agora ele vai mostrar como é que é. Sai na frente. Vai rolar uma redeira aí, revanche, viu? O Fidelis tá aparecendo. O Fidelis. Espera aí, velho. O Fidelis. Ô, xô, xô, xô. Com a broca da mulher aí, foi? É, desgrava. Sai na frente. Sai na frente. Sai na frente. Então toma. Olha lá. Vem uma, duas, menino, deixa a placa. Três motos ali. Bora ver de colégio. Me camuflar aqui, né? Como se não pegarem a sombra. Pegar só a nata, só o grau. Se vocês gostam de ver, ó. Toma. O motor táxi das celebridades. E do Rote Dog. Vai dar uma voltinha aqui. Vai parar e dá uma voltinha, que eu quero ver se você é o bom. Toma. Preta, é preta. Respeita as pretas. Que preta é potente. Tô lá. Ah, menino. Então toma. Olha os menores, os menores. Só assistindo o grau. Curtindo o grau. Só salvinho. Vixe, gente tá de infortuna. Vixe, cara. Olha lá. É grau aqui, mão no chão. Vixe, cruzou. Toma. Segura o menor, que o menor é brabo Segura o menor, viu, dos créditos, cruzou Boca neles Vixe, embolou de moto ali, ave maria, meu Deus do céu, o que é isso, menino? Quase bola Chá da vermelha, chá da vermelha Estão tramando alguma coisa, ó lá, moto, táxi, guia do hot dog Vamos fazer o que? Vamos dar as mãos, que já vocês vão fazer, meninos Meninos Seguido de... Toma Vai entrar, vai entrar, vai entrar Foca que é bem giuda também, hein Vou virar a câmera pra vocês, menino Toma Isso, que é o grau de chavado, viu, galera É só o grau de chavado Mãozona no chão, vá Vá daquele jeito É, menino, acho que quebrou a sua frente toda, viu Com esse bag aí Toma Ave maria Só o grau tenebroso dos meninos Da família e da família Os meninos tão como ali, ó Só o tenebroso grave Vem giuda Menina, menina, menina Meu Deus do céu Vocês viram isso, família? Quase que um cirruma no fundo desse carro A mulher tá em cima do colo do cara Meu Deus do céu Mas Deus é bom Deus não deixou acontecer o pior Menino Isso é mó de trabalho Ele parou aqui E disse agora Que vai chegar aqui Pra dar as boas-vindas pra vocês Toma Ele vai chegar aqui Que vai dar o zerinho peão Quem lembra o zerinho que Gil do dava O famoso zerinho peão Que parava assim no lugar E ó No seu próprio eixo Menino Infinino Me faz soltidão Uma pedrada Pedrada não Toma E deixando Olha a praga do menino como já tá Estilo Ricardo Muniz Será que vai cumprir? Toma Esse é o famoso zerinho peão Do Gildo Scredison, família Será que ele vai fazer até entontar? Porque é bem moto lá embaixo É bem moto lá embaixo, Gildo É bem moto lá embaixo, Gildo Gildo, meu Deus do céu Só salvei um Ei, que derrete apareceu na cena Toma Menino garubado Eita Amigos Está gostando Hoje É um jeito que vocês nunca viram Quer dizer Vocês já viram muitas vezes Mas Um jeito que nunca mais está latendo Ei, menino do céu Tem que derrete no controle E chavando O riquinho, o rico É o que ele fez camuflado Capacete, ninguém conhece ele O menor, o menor, o menor E chavando, no controle Menino 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 É muita moto Meu Deus do céu Foi lá, voltou, controlou Meu Deus do céu Isso é família e tabulacite, rapaz Dá do jeito que a gente gosta Fica M Menino Agora a mãozona no chão Toma Menino Que grau Show de bola agora, vocês viram Tem que mestrar as palavras agora Que o YouTube está cheio de coisinha Você não pode falar os bordões Que a gente sempre falava, né? Mas daqui a pouco só tomou dois aí Bora Ó, Dino, o que você está fazendo com o fundo de sua moto, menino? Nossa, tem Que o quê? Desculpa aí, família Vixe Desculpa aí ter ter ouvido o vídeo Foi que simplesmente a câmera caiu no chão e falou de gravar Mas vamos retomar o domingão, né? Com luxo Vixe, menino Quer cair, já? Abandonaram o menor na pista, sem moto O quê? Muito, muito, muito Das antigas É, família O vídeo já ficou muito longo, né? Vamos ficar por aqui Com Jesus Creison Naquele zerinho Estilo peão Quer adquirir uma camisa dessa? Chega aí no link na descrição Que caramba, já é sua Fica trajado que nem a gente Vamos ter aqueles grau, polonô Que rapazade, grama Até o próximo vídeo, família Até o próximo vídeo